Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Apesar dos Estados Unidos ter dado ordem para a saída de familiares, de funcionários e coisa e tal, tudo indica que a coisa está caminhando para um acordo diplomático. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Rodolfo Andrello, Anderson Silva e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha que coisa. A gente está acompanhando a situação na Ucrânia. E como eu falei para vocês, eu acho muito pouco provável que tenha, de fato, confronto militar ali. O caso ali é claramente um caso de políticos fracos no poder, bananas sentados na cadeira de presidente, querendo mostrar força para ganhar apoio popular interno. É lógico que eles nunca vão entrar em uma briga mesmo, porque é uma briga militar. Rússia e Estados Unidos, principalmente, teria um custo enorme para todas as partes. Então, o que está acontecendo aqui? Os Estados Unidos ordenaram a saída de familiares, de funcionários da embaixada na Ucrânia. Não dá a embaixada em si, ou seja, os diplomatas em si continuam lá. Apenas os familiares, porque, segundo eles, tem o risco de invasão russa e coisa e tal. É aquela briga que o pessoal está falando, mas realmente não está ajudando muita coisa. Depois daquela entrevista desastrosa do Biden, que ele jogou fora todo o esforço que o pessoal estava fazendo para dar a ele uma visão de, não, eu sou um fodão, eu estou brigando com a Rússia, olha só. Não, vamos liderar o país contra a Rússia, que está invadindo países alinhados à OTAN e coisa e tal. Vai o Biden e fala aquele discurso desastroso que a gente mostrou outro dia aqui, que é, não pode invadir só um pouquinho e coisa... Desgrila, né? Enfim, mas é o que eu falei, né? Depois dessa coisa toda, já estão começando a desarmar as coisas, né? Então, o que dá para entender do que está sendo dito aqui? É lógico que a gente nunca vai saber exatamente o que foi culminado entre eles, qual foi o acordo lá, porque esse tipo de coisa vai muito além dos eventuais tratados assinados e ninguém vai querer assinar nada agora. Porque, como eu disse, o objetivo disso tudo é fortalecer os líderes, então vai ser tudo acordo informal. Mas, olha só, a Ucrânia está prometendo desmantelar grupos pró-Rússia. Ou seja, você sabe como é a situação atual na Ucrânia, né? Aqui tem um mapinha lá da Ucrânia, em que você tem a parte que é totalmente favorável ao Ocidente. Aí você tem algumas regiões aqui que são mais favoráveis à Rússia, mas ainda estão sob controle do governo ucraniano. E você tem Donetsk e Lugansk, que são províncias rebeldes. Estão sendo controladas por rebeldes lá, que são aliados dos russos. Ninguém tem dúvida que são os russos que estão ajudando esses rebeldes. Embora não tenha soldados russos diretamente, eles dão armas, ajudam, né? E os russos invadiram, de fato, a Crimea, e a Crimea já está sob controle russo. Então, essa situação, tudo indica que o governo da Ucrânia vai desmontar esses campos, esse pessoal daqui. Ou seja, vai unificar a Ucrânia, pelo menos o que ficou. Provavelmente a Crimea já era, mas essas duas províncias rebeldes aqui devem ser reincorporadas à Ucrânia. É o que indica essa notícia aqui. O pessoal falou que vai fazer esse tipo de coisa. E do outro lado, a Alemanha está pedindo prudência em potenciais sanções contra a Rússia. Ou seja, eles estão querendo... Esse aqui tem dois lados, isso daqui. A Alemanha também está passando um aperto danado com falta de gás. Então, é interesse deles também ligar o tal do novo gasoduto que está chegando da Rússia para a Alemanha, para a Europa de forma geral, né? Então, eles estão precisando disso também. Mas ele lembrou alguns pontos importantes aqui, né? Ele lembrou justamente que a Europa e os Estados Unidos precisam da Rússia para lutar contra a China. Então, é uma coisa importante não manter, não arrumar brigas muito fortes. Você repara como é que o pessoal já está começando, já mudou o tom, né? Era aquele tom de muita ameaça, de não sei o que lá, preparar para a guerra. Agora, não, não é bem assim, a gente pode chegar num acordo. Aí você fala, caramba, mas então é só a Rússia que está cedendo, que está perdendo nisso daí, né? Porque isso daqui ajuda a Rússia, mas ajuda a Europa também. Então, não quer dizer também que seja uma coisa só vitória da Rússia, né? Mas tem aqui a vitória da Rússia que é... O pessoal já chegou à conclusão de que é, vamos fazer um esquema que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, né? Isso gera uma coisa que só havia por hora realmente promessas vagas, não havia uma coisa de formalmente levar os caras para a OTAN, e provavelmente é isso que vai ser acordado no final das contas. Ou seja, a Rússia, para lhe ajudar os rebeldes lá na região de Donetsk e Lugansk, liberam as sanções econômicas, tiram todas as sanções econômicas contra a Rússia, e a Ucrânia não vai entrar na OTAN e ponto final e fica sobre isso e encerra-se o assunto aí, né? É aquele negócio, essa briga estava ajudando tanto o Putin quanto o Biden, porque os dois estavam podendo pagar, fingir que eram machos e coisa e tal, não, estou arrumando uma briga, olha só, você tem que ser patriota, me ajudar e coisa e tal. E isso funciona, tá? A maior parte dos ditadores adoram usar esse truquezinho de arrumar briga com o país externo, mas o fato é que todo mundo reconhece que essa briga aí seria uma briga muito ruim na prática se ela acontecesse, então no final das contas vão chegar em um meio termo nisso daí e vai ficar por isso mesmo. É o que eu falei desde o início, que não ia ter ação militar de fato, mas agora aparece mais claro que vai nesse caminho mesmo, né? Vamos ficar, é isso aí, é lógico, como eu disse pra vocês, a gente não tem a noção exata do que está acontecendo lá, o que a gente tem só são algumas dicas que saem por aí do que o pessoal está falando, então tudo pode acontecer ainda, mas eu reforço o meu ponto, a coisa está chegando ao fim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.